E aí moçada, vamos fazer uma moda aqui agora aqui, que a cervejinha tá aqui gelada aqui, ó, na beira da Araguaia, no rancho. A moçada tá aí, né? Fazenda da vovó. Tá bom aqui o esquema, não tá? Tá bom. É isso. Falta o violeiro, falta o violeiro. Já comeu o peixe, já feito tudo, já pescou. Agora o que resta é tocar a viola agora, tomar uma cerveja, mas com fumo. Vamos dar uma moda agora antiga, agora moda. Vamos dar uma moda agora pelo peixe da estrada, moda antiga demais, pra lembrar moçada aí que sertaneja, que gosta de uma moda mesmo. Antigamente nem em sonho existia, tantas pontes sobre os rios, nem asfalto nas estradas. A gente usava quatro ou cinco silhuês, pra trazer os pantaneiros, no roteiro das boiadas. Mas hoje em dia tudo é muito diferente, com progresso nossa gente, nem sequer mais uma ideia. Que ente ouro, suipião e boiadeiro, por ente chão brasileiro, os heróis da epopeia. Tenho saudade de rever as corretas, as mocinhas da janela, acenando na flor. Por tudo isso, eu lamento e confesso, que a marcha do progresso é a minha grande dor. Cada diamante que eu vejo carregada, transportando uma boiada, me aperta o coração. E quando olho, me atrai a pendurada, de tristeza torriçada, pra não chorar de paixão. O meu cavalo se lixando passa fora, certamente também chora, na mais triste solidão. O meu cavalo se lixando, me aperta o coração. Meu pé de espora, meu chapéu, minha balada, uma brua cá de cargas, um merrante e um pacão. O velho, o basto, o silêncio e o abrigo, o meu laço e o cargueiro, o meu lenço e o jimã. Ainda resta a guaiaca sem dinheiro, esse pobre boiadeiro que perdeu a profissão. Não sou poeta, sou apenas um caipira, e o tema que me inspira, é a vida de pião. O canção que fala da saudade das pousadas, que já fiz com a peonada, junto ao povo de um galpão. Saúde louca, de ouvir o som manhoso, de um berrante preguiçoso, nos confins do meu sertão. Saúde louca, de ouvir o som manhoso, de um galpão. Esse toque aí... Moda boa, viu? Essa aí merece um galpão. Esse toque aí que mata, né? Essa música. Um toque que é... Nossa, finalzinho. Olha aí. Tchau. Tchau.